Oi, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo E gente, eu tô aqui hoje pra fazer pra vocês Uma receita de Natal Sim, gente, uma receita que você vai fazer pro seu Natal É uma receita que eu nunca comi na minha vida Ou já comi? Mas eu nunca comi esse negócio Aqui que tem um nome bem estranho, é Rabanada Eu achava que Rabanada, né, só pelo nome Fosse comida salgada Mas não, gente, é uma comida doce É... e é feita de pão Então, assim, é bem doce Mas enfim, é uma receita super legal Super fácil, que você vai poder fazer pra sua família A hora que você quiser, quando você quiser E não importa se você tem 10 anos 30 anos, 20 anos, você vai conseguir fazer Porque é muito simples, então vamos ao vídeo E aqui, olha, eu tenho vários pães que eles estejam dormindo Eu espero que eles já tenham acordado Será que eles já acordaram? Deixa eu ver... eu acho que sim, eu acho que já acordaram sim Ah, e agora a gente vai ter que cortar eles em Em rodelas Depois que eles acordaram, agora é hora do Banho, sim, gente, os pães vão ter que tomar banho Antes de serem fritos A gente pega assim, olha, o leite A gente pega assim, olha, um pouquinho de leite com açúcar E vamos dar banho nos nossos pães O próximo passo agora serão os ovos Olha só, eu li em vários lugares Que a quantidade de ovos é a quantidade de pão Ou seja, se você for fazer 5 pães Vão ser 5 ovos Mas gente, a casa é cheia de mentira, sabia? E muita mentira na internet Então eu não posso confirmar isso pra vocês Então eu vou na sorte Aqui, olha, pra cada um pão eu vou usar um ovo E a gente vai banhar o pão, tipo assim Dá outro banho no pão E vamos colocar ele pra fritar Só que esse passo tem que ser lá no fogão Porque, tipo assim, colocou aqui no ovo Coloca direto lá na frigideira Então aqui, gente, o processo é assim A gente vai colocar aqui, olha, no ovo O pão Faz assim, olha, dá um banho nele aqui Em seguida, tira ele daqui E coloca... Ai E coloca lá no fogo aqui Peraí, gente, peraí, peraí, peraí Tá vendo? Coloca aqui no fogo Coloquei aqui, ó Tá vendo? Aí agora é só fritar Uma coisa que me deixou curioso Será que isso aqui não é pão com ovo? Tipo assim Um doce de pão com ovo Ou não? Então, gente, olha Aqui está o nosso pão com ovo Frito com leite, não, não é rabanada Agora a gente vai pegar aqui, olha Um pouquinho de açúcar com canela E vamos simplesmente empanar Não empanar, né? A gente vai colocar aqui no nosso... No nosso rabanada Passa ele no açúcar Aqui Aí agora já está pronto, gente A rabanada Só isso Então, gente, aqui estão os nossos rabanadas Nossas rabanadas Eu estou muito chocado com a parecida disso aqui Ficou igualzinho aquele lá que eu vi na foto, né? Dificilmente minhas receitas ficam igualzinha das fotos Mas hoje, hoje ficou Mas uma coisa que me chamou a atenção, né? É que isso aqui, gente Isso aqui deve ser uma bomba calórica Uma bomba calórica mesmo Isso aqui destrói porque é dieta Qualquer dieta destrói isso daqui Eu acho que só de comer isso daqui Você já engorda um quilo Porque ele é muito calórico Muito mesmo O bom é que você pode chegar na sua tia Falar assim pra ela Oi, tia Destruir sua dieta Bom, então toda vez que sua tia Perguntar pra você E os namoradinhos? Os namoradinhas Pegue isso aqui, olha Enfia no boca dela, ó Tô brincando Ah, enfim, agora eu vou experimentar pra ver como ficou Gente, ele fica muito... Olhoso Olhoso não, né? Mas enfim, vou experimentar Ele fica mole por dentro Tipo assim, a parte de dentro parece que vira uma... Não sei Não sei se dá pra vocês verem aí Mas a parte de dentro ela fica meio que... Parece até um sonho frito É por isso que é importante fazer com leite doce Porque a parte de dentro, se eu sempre colocar leite Vai ficar sem sabor Tipo assim, vai ficar sem doce nenhum Apesar de ser um pão frito com ovo Não fica um gosto de ovo Não, não fica não Ela é uma receita muito gostosa Diferente do que eu tinha comido E eu adorei Mas enfim, gente Esse foi o vídeo fazendo essa receita natalina Muito gostosa Muito boa Eu adorei Eu não conhecia Só pelo nome Achei que fosse coisa salgada Assim, gente Rabanada Eu achei que era alguma coisa salgada Mas não É um doce muito bom Gostoso, diferente Mas muito calórico, né? É bom pra quem quer engordar Eu queria mandar um beijo para a Drica Caldas Ela tá sempre aí nos comentários Comentando Dário, manda beijo, manda beijo Então aqui, Ana Beijo pra você, Drica Caldas Beijo também pra todo mundo do canal Beijo pra todos vocês Espero que tenham gostado do vídeo E tchau, tchau Tchau